Senhoras e senhores deputados, senhores, ontem eu tratei aqui de um assunto, e esse assunto, ele foi bem repercutido no Estado, e eu fui indagado por alguns deputados e alguns órgãos de imprensa. Trata de um projeto de lei que ele dispõe sobre o teto, o valor máximo, que pode ser cobrado para o guincho nos casos de apreensões de veículos, bem como o valor que é pago às garagens, pelas diárias que ficam, e mais especificamente, eu tratei ontem da VIP Leilões, aqui no Estado do Maranhão. E eu trouxe um caso concreto, e diante disso surgiu inúmeras indagações, inúmeras dúvidas sobre esse tema, e eu fiz questão de retornar para fazer alguns esclarecimentos. Eu tratei de Barra do Corda, tratei de Tumtum, logo em seguida o deputado Fred me trouxe uma preocupação de pedreiras, que no caso não tem uma garagem da VIP Leilões, qualquer veículo apreendido em pedreiras e região vai para Caxias. Outros da região de Imperatriz também me procuraram em alguns órgãos de imprensa. E o que consiste o nosso projeto? O nosso projeto ele dispõe sobre estabelecer um valor máximo a ser cobrado, hoje é cobrado pela VIP, a VIP ela faz, ela guincha a moto, o carro, leva até a sua garagem, o proprietário que tem seu veículo apreendido, além dele ter que pagar o guincho, ele tem que pagar as diárias que o carro dele ou a moto fica lá na garagem da VIP. E eu trago um exemplo, vocês vão observar o tamanho do absurdo, deputado Fred, de uma moto que foi apreendida em Barra do Corda. Ela foi apreendida em uma moto pop, 2017, ela foi apreendida numa quinta-feira. Na sexta-feira levaram essa moto para Presidente Dutra. Sábado e domingo, não são dias úteis, o proprietário foi na segunda-feira para resolver os problemas. Só o guincho e a garagem que foi pago, por conta dessa pressão, custou o proprietário R$ 928,00. R$ 928,00 é quase a metade do valor que custa a moto. Somando todas as demais taxas, foi pago R$ 2.030,00. R$ 2.030,00 para organizar a documentação e a liberação de uma moto pop 2017, que foi apreendida na quinta, ela pagou a garagem sexta, sábado, domingo e segunda. Nos cálculos que o Detran fez, se essa moto tem permanecido em Barra do Corda, o proprietário tinha pago R$ 400,00 para resolver o seu problema. Ou seja, de R$ 400,00, ele pagou R$ 2.030,00, porque a VIP não tem uma garagem em Barra do Corda, levou a moto de Barra do Corda para Presidente Dutra, e só o guincho foi R$ 900,00 que ele pagou por uma moto pop que foi transportada. E isso é um absurdo. E eu sinto o exemplo de Barra do Corda, mas de todas as regionais, nós estamos enfrentando este problema. Na verdade, a VIP Leilões está se beneficiando muito em detrimento do povo do Maranhão. E quando eu apresentei a proposta, os meios de comunicações, os blogs, os canais de TV vieram me questionar. Qual é a nossa proposta, Fred? A independente da distância, e aí a VIP é que vai se organizar para atender todo o Maranhão diante de um contrato que ela tem, independente da distância, o teto, o valor máximo que vai poder se pagar de guincho e de diárias é equivalente ao valor do IPVA que o veículo paga por ano. Deputado Eric, depois você dá uma parte de interesse. Deputado Eric, também deputado Vinícius Loura, depois o deputado Jota Pinto. Pois não, Jota. Então, a nossa proposta é a seguinte. Se você tem um veículo, e o IPVA do seu veículo é R$ 2.000,00 que você paga por ano, o teto que você vai poder pagar de guincho e de diárias também é aquele valor. É incoerente você ter uma moto que custa R$ 2.500,00, R$ 3.000,00. Você tem que pagar ela R$ 928,00 de guincho e de diária por cinco dias que ela ficou apreendida. Diante dessa situação, eu não tenho dúvidas, 60% das motos apreendidas em toda aquela região. De 10, 6 proprietários estão dando por perdida. Porque eles não têm mais condições. Isso aí, nós estamos literalmente tomando o bem mais precioso que essas pessoas têm, que essas famílias têm. A nossa proposta é nesse sentido. Pois não, deputado Jota. Deputado Eric, eu quero primeiro lhe parabenizar, trazer um assunto importante. Primeiro, muitas das vezes os veículos hoje dão como perdido, porque o cidadão não tem como pagar aquele bem que, talvez, é o ganha-pão dele. Agora, tramita nessa casa um projeto também de minha autoria, que é algo também preocupante, que muitas das vezes o carro, o veículo, quando é guinchado, muitas das vezes o cidadão está presente. Muitas das vezes o cidadão coloca o carro ou estaciona em local proibido por uma emergência. De repente o cidadão vai levar alguém em uma emergência no hospital, estaciona em local, em uma emergência, quando chega, estão guinchando. O meu projeto de lei, ele determina o seguinte, que se o cidadão estiver presente, o cidadão multa, mas não guincha. Que a maioria das vezes, quando é guinchado, com a presença do dono de um veículo. Isso é algo muito, digamos, no Rio de Janeiro já tem um projeto dessa natureza. Esse projeto está tramitando nas comissões e é um tema importante para se trazer. Porque a maioria, a maioria da apreensão do guinchamento dos veículos, é com a presença, muitas das vezes, do dono do veículo. Se o dono do veículo está presente, multa, mas guinchar, não. Então, esse projeto de lei está, eu estou pedindo para que o deputado Davi, que é o relator, ele possa dar um parecer, para que a gente possa votar nessa casa e que a gente possa cumprimentar com esse projeto seu, que é importante. Eu acho que a gente, a VIP hoje, eu sempre digo, talvez, é uma grande arrecadadora no estado do Maranhão. Então, nós temos que ver que punir, pagar a multa, tudo bem. Agora, você subtrair esse bem do cidadão, que às vezes é a moto, é o carro dele, muitas das vezes é o ganha-pão, é algo, realmente, que a gente tem que ter essa preocupação. Então, você está de parabéns para o seu projeto. Espero também que a Vossa Excelência também apareça e vote no nosso projeto, que é de grande importância para a nossa população. Muito obrigado pela sua participação, deputado Jota. Deputado Érico, deputado Vinícius Loura. Deputado Érico, primeiramente, eu quero lhe parabenizar, né, pela, essa oportunidade, esse grande expediente, Vossa Excelência, trazendo um tema tão importante e que traz aflição a muitos maranhenses. Como testemunho, Vossa Excelência ainda foi bem, vamos dizer assim, otimista, trazer às vezes uma moto de 2.500 reais, mas nós temos aí produtores com motos mais baratas, mais antigas, são aquelas pessoas mais carentes, moto de 800 reais, de 900 reais, motos mesmo ali que são utilizados para escoar a produção da zona rural. Ali eles trazem sua galinha, trazem sua banana da zona rural para vender na cidade, alface, enfim. Esse tema, ele é um tema que ele não é de agora, deputado Érico. Esse é um tema antigo dentro desta casa, né. Eu lembro-me muito bem, em 2016, 2017, foi trago uma situação parecida com o tema que Vossa Excelência trouxe. Em 2018, até os deputados dessa casa entraram com o tema mais, foram, tipo, que cessado, haja vista que, querendo ou não, a VIP presta serviço para o Detran, que é do governo do Estado. Mas nós sabemos que, às vezes, quando há essas concessões, essas empresas vêm e começam a abusar pelo serviço que é prestado. Então, assim, Vossa Excelência, ao trazer esse tema nesta casa e a convicção de todos os deputados que a gente vê a problemática, vê o dano que está trazendo à população, principalmente no momento que a gente tem que gerar emprego, gerar renda, nós estamos tirando esse objeto, esse patrimônio, que é justamente o que traz a renda para a população mais carente. Então, assim, eu quero me colocar à disposição também, junto à Vossa Excelência, pedir a colaboração, junto com Vossa Excelência, de todos os deputados e o próprio Detran e o governo do Estado, para que a gente possa realmente trazer uma atenção, trazer uma forma de solucionar e reduzir essa problemática dessas cobranças, essa problemática de ter dentro do município, que tem ali um Siretran, uma base para que essas mortes fiquem lá, porque nós sabemos que tem mortes irregulares, nós sabemos também que tem mortes aí que são frutos de ilícitos, mas realmente não compensa e nem deve haver esse transporte para trazer a dívida, o problema, para o cidadão. E meus parabéns aí pela temática. Isso mesmo, deputado Vinícius. O que nós estamos criticando é a forma que os patrimônios estão sendo confiscados. Isso está confiscando. Porque, imagine, uma moto apreendida em Pedreiras, em Peritoral, em Lima Campos, em toda aquela região. Ela logo era encaminhada para Caxias. É cobrado o deslocamento do guicho por quilômetros. Então, além disso, imagina ela apreendida numa quinta ou sexta-feira. Pagando, vai pagar o guicho, vai pagar a diária dela, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda, o proprietário lá de Pedreiras, lá de Lima Campos, ele não vai ter como ir regularizar a sua situação e ir buscar essa moto em Caxias. Ele vai dar parte, deputado Érico. Pois não, pois não. Só concluindo, Fred, a nossa crítica é o confisco, que está confiscando o patrimônio das pessoas. Porque, na medida que você é um trabalhador, sobrevive e sustenta sua família com 1.300 reais por mês, a carteira assinada, como que você vai pagar só de reboque de diárias, por cinco dias, 9,6 e 28 reais, por uma moto própria sua que foi apreendida? Por não, deputado Fred. Deputado Érico, eu quero só lhe dizer que isso aconteceu comigo essa semana. Essa semana, segunda-feira, o caminhão nosso passou na polícia rodoviária de Peritoró e, pelo simples fato de uma taxa de alienação de gravame, uma taxa de 140 reais, o caminhão foi preso na polícia rodoviária à noite de segunda-feira, à noite do domingo, ficou lá, que vinha para cá, para São Luís, para fazer entrega de mercadoria, ficou lá preso por causa de uma taxa de alienação de um gravame de 140 reais e, automaticamente, na segunda-feira pela manhã, já vinha um reboque de Caxias para levar o caminhão, porque já tinha até o valor, 2.200 reais, a viagem que o reboque ia cobrar. Só não foi levado porque, como o caminhão estava carregado com 18 toneladas, o reboque lá não ia comportar o peso do caminhão, juntamente com a carga. Se o caminhão estivesse vazio, segunda-feira de manhã ele já teria sido rebocado para Caxias. Aí eu corri, mandei o funcionário correr, tivemos que ir a Codó, para conseguir vir com o vistoriador de Codó, para vir a Peritoró, para fazer a vistoria, ser pago a taxa no banco, para, em seguida, ser emitido o documento e ser liberado o caminhão. Então, na realidade, o que está acontecendo, na questão federal, que é o caso da região de Barra do Corda, devido a BR cortar a Barra do Corda e Peritoró, está acontecendo que tem uma coisa estranha. Uma coisa estranha e a maneira como estão prendendo tudo. Alguém deve estar levando a vantagem de alguma coisa aí. Então, isso tem que ser bem avaliado. A gente tem que, sim, botar esse seu projeto para frente. Não tem condições de continuar desse jeito, porque a cidade de Barra do Corda, eu estou acompanhando, quebra a cidade. Da maneira que está falando, o caba está aqui, Barra do Corda, cortada pela BR. Do lado direito da trize dela, tem um comércio. Se o cara for atravessar a BR para entregar um produto do outro lado da rua, ele passar, deputado Cascaria, a PRF estiver lá, ele já prende a moto, que o caba passou, cortou a rua, que era a BR. Então, resumindo, só toma para juízo o cidadão de bem. E quando os ônibus de turismo aí, quando a China está trazendo quilos e quilos de droga, de cocaína, de maconha para a nossa região, não está sendo fiscalizado. Que o papel da Polícia Federal era para ver exatamente isso. O tráfico de drogas que está lá, nossas cidades sendo acometidas por uma violência fora do tamanho, é PCC, é comando, é não sei o quê. E as drogas, muitas das drogas, vêm nesses ônibus de turismo que vêm lá de São Paulo e traz para dentro do Maranhão. E quando a polícia quer pegar, vai lá, faz as brintes nos ônibus e sempre pega. Mas não, é como deve estar vindo o Salô. Aí o caba vem com fecho de feijão na garupa, com a galinha pendurada, vai passando na BR, prende o caba. O caba vai com colinha amarrada na moto para poder ir para a roça, jogar um quilo, uma roçadeira, prende o cara. Essa é a dificuldade, porque está fazendo com o cidadão de bem e os que estão errados, está aí fazendo o que está fazendo. Brintes não se faz de noite, Brintes se faz de dia para prender bandido. Cidadão de bem não anda de noite, em BR, no meio de rua, não. Agora de noite andam bandido. Devia se fazer, era noite, não era de dia, não. Muito obrigado, deputado. Então, senhores, eu peço aqui a colaboração desta casa. O nosso questionamento é com relação aos valores cobrados pelos guinchos e pelas diárias. O nosso projeto de lei visa estipular um teto para que nessas taxas, essas fiscalizações, ela não se transforma em verdadeiros confiscos a esses patrimônios. A VIP Leilões, principalmente, ela não tem garagem suficiente em todas as cidades e aí ela disponibiliza um guincho e através desse guincho cobra valores absurdos nos veículos apreendidos. é uma verdadeira desproporcionalidade à forma que o proprietário de veículo, vítima, de alguma versão, está sendo atratada. Pois não é uma sugestão. Eu tenho uma sugestão. Não tem o porquê do veículo sair, poxa, se o Sidetranjé numa cidade polo, porque a maioria dos Sidetranjé são na cidade polo. Não tem o porquê aquele veículo sair como é, por exemplo, de Pedreiras para Caxias. A gente acabaria já, banir essa taxa desse transporte, dois mil e poucos reais, como o Fred colocou aqui, só no fato dele ficar aonde ele foi apreendido, ou então na cidade base. Então, só aí, já acabava. Porque, assim, o Fred colocou uma situação que eu queria que esse órgão público tivesse a mesma celeridade no jeito que é para prejudicar, ou seja, o carro foi preso domingo à noite, segunda-feira de manhã já estava o guincho. Mas a gente não vê a mesma celeridade para resolver quando o cidadão vai lá e paga a taxa. Ora, se o cara... Nem atendente tem, já está vendo isso. Tem que tratar através da internet e de mensagem, porque não tem atendente lá para ele nos incustos. Outra situação de sugestão a esse projeto de lei seria importante, V. Exª, fazer tipo a conta de luz. O carro que foi apreendido no sábado e domingo, já que ele não tem oportunidade para resolver o problema para tirar o carro de lá, para ele não pagar as diárias, também não deveria ser cobrado no sábado e domingo. Porque muitas vezes está ali. Aconteceu um problema já com o trio nosso de ser apreendido no sábado de manhã, não tinha banca aberta, não tinha como pagar nada, ficou sábado, domingo, e segunda-feira foi se pagar para ir até ter essa feira. E houve essas cobranças. O que eu estou dando aqui, por exemplo, que muitos maranhenses sofrem dessa forma. Então, são duas sugestões que eu quero colocar à V. Exª. Pronto, nós estamos trazendo à tona, em baila aqui, um caso concreto que aconteceu em Barra do Coda, mas que foi o suficiente para nós observarmos que este problema existe em todo o Maranhão, em todas as regionais. Então, peço a colaboração para a colaboração dos amigos para que nós possamos criar aqui em Cascaria uma frente, um grupo e tratarmos desse assunto, amadurecermos este projeto, ele não é um projeto engessado, está sujeito a alterações, a algumas propostas para que nós possamos melhorar e resolver estes problemas nas regionais. Talvez, deputado Vinícius, essa sua sugestão, ela venha resolver de pronto. se existe uma regional em Pedreiras, o veículo desapreendido em Pedreiras, ele não tem nada de que ser transferido para Caxias, que ele fique na regional de Pedreiras, porque lá tem uma sede do Ciretran. Nós estaríamos resolvendo, assim, o problema de Presidente Dutra, de Barra do Coda, de todo o Maranhão. É uma proposta que nós vamos considerar? Pois não, deputado Arnaldo? Deputado Eric, muito obrigado pela parte que a V. Exª me concede. Acho interessantíssimo o tema agora trazido à nossa casa. Mas eu gostaria de acrescentar mais um problema que incomoda todos nós quando passamos nas cidades e vemos aquele aglomerado imenso de equipamentos, motos, carros e outros objetos apreendidos lá e sem uma finalidade, que tem que ser dada uma finalidade porque aquele é patrimônio social. 10, 100, 200 motos apreendidas e lá enferrujando na chuva, no sol e se acabando. Aquele é patrimônio do povo maranhense. Tem que se dar um destino. tem que leiloar depois de um período e esse recurso será aplicado no trânsito do Estado. Vamos pensar nisso aí e acrescente mais esse capítulo aí. Importante, deputado Arnaldo. Você passa nas cidades aí, centenas, deputados, cemitérios de motos e carros que estão jogados. Na poeira, no sol, na chuva, o mato tomando conta, aqui no Detran, dentro dos muros aí e com a finalidade disso aí. É um patrimônio da sociedade. Ah, mas aquela moto, aquele carro está devendo algum problema de emplacamento, qualquer coisa, IPVA. Tudo bem, vamos dar uma solução para isso. Não pode é o patrimônio social ficar acabando. O Brasil e o Maranhão já tem problema econômico muito sério. Nós estamos tomando o patrimônio das pessoas e deixando que o tempo deteriore aí. Eu acho que nós, deputados, devemos pensar nisso aí também e colocá-lo no bojo dessas questões aí, tá bom? É uma sugestão que eu deixo para a Vossa Excelência e para os colegas deputados. Muito obrigado, deputado Arnaldo. Deputado Eric, uma coisa que eu tinha esquecido para você ver como é que está a situação. Na segunda-feira à noite, a van do TFD de Pedreiras, que foi doada pela Codevas, e a Codevas demora a fazer a documentação que saiu emplacada no nome da Codevas, da Codevas é que transfere para a Prefeitura. Na hora que chegou lá em Peritoral, deputado Lula, mandaram 16 pacientes ou com lojo, todos pacientes de câncer. Desceram todos eles e deixaram lá na Polícia Rodovela rodado e prenderam a van porque a van ainda não estava no nome da Prefeitura. Estava com a intenção o recibo assinado da Codevas para transferir para a Prefeitura. Mas como não estava no 100% no nome da Prefeitura, eles mandaram os pacientes descer, desceram todos os pacientes, senhoras de idade, crianças, só paciente oncológico. Foi preciso a Prefeitura deslocar três carros pequenos, três mob, para mandar em Peritoral para levar os pacientes para casa, deputada Daniela. Porque simplesmente eles não têm nem acessibilidade e o motorista Paz aqui é tudo paciente de saúde, é tudo pacientes oncológicos. Estavam vindo das consultas, estavam vindo de quimioterapia. Então, assim, é uma falta de humanidade fora do tamanho. E isso aconteceu segunda-feira lá em Peritoral com a van do TFD da cidade de Pedreiras. Eu compreendo a sua importância, deputado Freire. Pois não, deputada Daniela. Sra. É de uma parte. Está concedido. É muito pertinente essa discussão. Inclusive, eu como presidente da Comissão de Obras e de Serviços Públicos, nós vamos puxar essa discussão para dentro da comissão, porque, de fato, realmente tem sido abusivo tudo que tem sido feito. E essa discussão, ela precisa ser estendida para fora do plenário, para dentro das comissões. Nós precisamos chamar os órgãos responsáveis para debater junto conosco e juntos, nós buscarmos uma solução onde todos os maranhenses sejam, de fato, respeitados e beneficiados. Já me colocam aqui à sua disposição, à disposição de todos os colegas deputados para usarmos da função de presidente, agora vou usar a prerrogativa de presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e já vamos notificar e solicitar realmente os esclarecimentos, as explicações necessárias, a prestação de contas de tudo isso para que nós possamos entrar num denominador comum onde o nosso povo não seja, de certa forma, até injustiçado. Verdade, eu fico muito contente com o apoio dos colegas, principalmente da presidente da comissão e surge uma esperança de que nós teremos a resolução desse problema porque eu sei a sua força de vontade sempre muito aguerrida, deputado Daniela, então o seu apoio, o seu reforço nessa causa é muito importante que na verdade é uma causa que se diz respeito a toda a sociedade maranhense. Então eu acredito que o próximo passo agora é nós sentarmos na comissão, reavaliarmos deste projeto, consultarmos a nossa assessoria para disponibilizarmos a ele a possibilidade de acrescentar ou retirar algo sempre com o objetivo de atender a este problema. Eu agradeço pela oportunidade e agradeço pelo apoio de todos, foi um caso concreto que aconteceu na cidade de Barra do Corda mas que nos deu a oportunidade de rediscutir este problema em todo o Maranhão porque na verdade todo o Maranhão está enfrentando essa problemática. As pessoas estão tendo o seu patrimônio confiscado quando na verdade na maioria dos casos o maior patrimônio que eles têm é uma moto é um transporte para poder se deslocar. Aproveitando eu entendo a angústia do deputado Fred deputado Arnaldo e ele aqui relatou muito bem dois mil mais de dois mil reais era o guicho do caminhão dele se fosse um daqueles vendedores de melancia que utiliza o Ander 20 para trabalhar o mês inteiro para lucrar dois ou três mil reais ele já ia ter um grande prejuízo tendo que se deslocar de peritoral para Caxias para poder reaver um bem que ele conquistou com muito trabalho com muita dedicação. Deputado faz um requerimento convocando o superintendente da PRF para vir aqui. Eu acredito deputado Fred que como nós temos a disponibilidade da presidente da comissão nós devemos reunir com a nossa assessoria reestudar este projeto que foi apresentado e se for o caso nós vamos convocar o representante do DETRAN porque essa relação contratual é entre DETRAN e a VIP e na verdade quem mais está maltratando é a forma que a VIP está tratando os nossos maranhenses. Então nós vamos sentar com a comissão vamos rediscutir o projeto vamos convocar o representante do DETRAN para que ele possa trazer os esclarecimentos e apresentar as propostas de solução para que a Assembleia possa adotar as medidas necessárias. Então no mais agradeço deputado Eric pois não Cascari pegando um gancho na sua fala lembrando também que nessa casa o deputado Ariston tem um projeto de lei a isenção do IPVA da moto de 160 cilindradas e eu peço aqui para a nossa presidente para que esse projeto de lei volta a ser pautado aqui nessa casa e com esse projeto de lei lógico que vai amenizar demais porque o pobre o problema maior da pressão dos seus veículos dos seus transportes é o IPVA e levando em conta que vários estados do Brasil já tem esse projeto já tem essa lei a isenção da motocicleta de 160 cilindradas então isso é de grande importância para o estado do Maranhão e o nosso povo o que mais precisa muito obrigado verdade existe vários projetos que tramitam na casa que se diz são correlatos a esse tema inclusive encontrei um projeto do deputado Wellington também eu acho que a proposta agora é a gente unificar todos esses projetos que foram relacionados com esse tema no que se diz respeito ao IPVA a nossa proposta aqui é limitar o teto é totalmente incoerente o proprietário de uma moto prop que paga 200, 300 reais de IPVA ele pagar 900 reais de guicho e de área de garagem por 5 dias que sua moto foi apreendida então se ele paga o imposto sobre sua propriedade de veículo de 200 reais aquele vai ser o teto a ser cobrado pelo guicho e pelas garagens e pelas diárias da garagem com relação àquela pressão isso que fala deputado Thalino eu já dou Eric rapidamente o tema que vossa excelência levanta é um tema realmente importante é uma reclamação que a gente já tem recebido inclusive eu recebo nas minhas redes pedindo que nós abordemos esse assunto aqui na assembleia mas infelizmente essas as taxas todas foram aumentadas de forma exagerada pelo atual governo todas as taxas não só as que vossa excelência se refere mas a população sentiu todas as taxas de por exemplo de renovação de carteira as taxas de documentos relativos que são obtidos no DETRAN houve no ano passado um aumento abusivo nesse desejo exagerado do governo do estado do poder executivo de aumentar a arrecadação foi diretamente no bolso do cidadão esses aumentos de taxas no DETRAN se somaram ao aumento de CMS e quem padece com isso é o cidadão portanto seu pronunciamento é muito oportuno eu só acrescentaria essa observação muito obrigado então senhores eu quero concluir aqui a minha missão era apresentar a origem e o porquê deste projeto e os seus detalhes nós estamos sujeitos a qualquer dica e agora nós vamos sentar com a comissão conforme a deputada presidente Daniela se disponibilizou para que nós possamos amadurecer mais tendo em vista o projeto já foi apresentado mas ele está sujeito a alterações de forma o que nós queremos é resolver este problema muito obrigado pela compreensão e colaboração de todos e aí Obrigado.